E eu achei que foi um evento impressionante, muito legal, inclusive porque eu fico muito feliz de poder trazer os meus 10 anos de experiência clínica. De mão na massa mesmo, não só de experiência do dia a dia, mas também de experiência em estudos, de fazer pesquisas, enfim, de poder condensar estudo numa palestra. Eu participo de inúmeros eventos e a gente sabe que o diferencial do profissional, além da teoria bem embasada, é a prática. Então eu via nos eventos, elas, ah professora, foi tão muito rápido, foi tudo corrido, foram várias palestras, eu consegui absorver pouco. Então nós pensamos nesse formato de mentoria hands-on, onde a gente tivesse um tempo maior de palestras e essas palestras tivessem a oportunidade de ter não só teoria, nem só demonstração prática, mas que as profissionais que estivessem participando colocassem a mão na massa, realmente fizessem o procedimento, para que elas saiam de uma maneira mais segura. E isso é um diferencial para quem faz, por exemplo, uma especialização. Então, por que é importante hoje o profissional se capacitar? O mundo da estética ele não para. Toda hora um parelho novo que lança, uma metodologia nova que lança. E quando a gente pensa então em como que eu vou estar sempre ali atualizada no mercado? E um caminho bem assertivo e seguro é procurar uma especialização. E na USCs, um diferencial da USCs é justamente isso, trazer todo tipo de equipamento de tecnologia de ponta e os alunos eles têm esse contato. Assim como estão tendo aqui na mentoria hands-on. Eu acredito que a gente só é bom realmente naquilo que a gente faz muito. E a gente só faz muito aquilo que é a nossa especialidade. Se a gente quiser pegar e abranger tudo, fazer tudo ao mesmo tempo, você nunca vai ter muita experiência em uma coisa só. Então é interessante você escolher uma área e se especializar nela. E a gente vai passar algo aqui no ponto. E eu falo que é um diferencial. A gente tem que se destacar no mercado e se destacar bem. E existem pós e pós. E onde a gente tem então esse contato, onde a gente tem essa prática, essa mão na massa, enriquece demais o nosso conhecimento como profissional.